O princípio formaste a criação, por ela traída então, verbo fez-se, homem e salvação. O princípio formaste a criação, por ela traída então, verbo fez-se, homem e salvação. O princípio formaste a criação, por ela traída então, verbo fez-se, homem e salvação. O princípio formaste a criação, por ela traída então, verbo fez-se, homem e salvação. Senhor, que sobra o meu respirar, cumpra o teu querer, fez o meu viver inteiramente para ti.